A pesquisa mostra que voltou a cair a taxa de participação no mercado de trabalho brasileiro. A redução no número de pessoas que estavam empregadas ou procurando emprego está principalmente na população com menor renda e grau de escolaridade. A taxa de participação mostra o percentual de pessoas em idade economicamente ativas que de fato estão trabalhando ou procurando emprego. Quem deixa de buscar uma vaga é considerado fora do mercado pelas estatísticas oficiais. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas identificou que até fevereiro de 2020 a taxa era de 63,4%. Com a pandemia, desabou para 56,7% em outubro daquele ano. Em setembro de 2022, chegou a 62,7%. Mas a partir daí, voltou a cair, chegando a 61,4% em março deste ano. A taxa de desemprego nesse período teve queda, o que para os pesquisadores mostra que menos gente passou a procurar trabalho, mesmo com condições melhores de encontrar uma vaga. A mudança na tendência coincide com o aumento no valor do Bolsa Família, então chamado de Auxílio Brasil. O benefício passou a ser de R$ 600. Os grupos que mais contribuíram para a queda da taxa de participação do mercado de trabalho foram as pessoas com menor renda e grau de escolaridade mais baixo. Se a pessoa que está recebendo o Bolsa Família, em vez de estar trabalhando, ela sai para investir no filho dela, para tomar conta, para dar uma possibilidade de aprendizado melhor, isso favorece o capital humano no futuro. A única coisa que a gente está diagnosticando é uma relação de perda de participação ao longo do tempo, o que é algo que pode ser preocupante, principalmente num país em que tem uma taxa de participação que não se recuperou dos níveis de pré-pandemia e a gente está no fim do bônus demográfico. O estudo estima que cerca de 3 a 4 milhões de pessoas deixaram de trabalhar no Brasil desde a pandemia. Mas mesmo com um efeito que pode mascarar o desemprego no país, especialistas consideram que programas de transferência de renda têm mais reflexos positivos do que negativos na economia. O Brasil recuperou posições que tinha perdido no índice de desenvolvimento humano. Por que disso? Porque aqueles que tinham exatamente a descrição feita, menor renda e menor índice educacional, essas pessoas tinham menor oportunidade no mercado de trabalho e ficavam numa situação muito desesperadora. O auxílio redistribuiu renda. O auxílio redistribuiu renda.